Brechó, eu tenho certeza que você já conhece, só que não do jeito que vamos conferir nessa reportagem. Em vez de roupas, são plantinhas que foram abandonadas na rua, mas agora recebem todo o cuidado e carinho. Olha só! Priscila roda a cidade, de bicicleta à caça das plantinhas. A chuva não é empecilho, o que foi descartado ganha amor e cuidado. Como eu uso a bike, como meio de transporte, eu sempre encontro plantas descartadas. Quando eu acho essas plantas, eu trago para o ateliê, recupero, às vezes fico meses cuidando, porque do contrário, essas plantas iam parar num lixo, né? Begônias, jiboias, suculentas. Toda planta resgatada é recuperada e anunciada nas redes sociais. Em pouco tempo, surgem os candidatos à adoção. A gente não precifica as plantas de resgate. Tem pessoas que sentem de colaborar, né? Mas a gente não é uma exigência. O que a gente quer é que a pessoa assuma a responsabilidade por esse ser vivo. O carinho pelas plantas vem de berço, mas foi na pandemia que Priscila decidiu trabalhar com elas. Quando começou a pandemia, o setor que eu trabalhava estagnou, que é o turismo. Eu também dou aulas de yoga. O espaço que eu dava a aula fechou. E aí eu precisei buscar um plano B. E nesse processo, a gente precisou mudar de casa. Tivemos que buscar o aluguel mais em conta. E aí mudamos para esse apartamento. Nesse processo de mudança, eu não consegui colocar aqui dentro todas as plantas que eu tinha, né? E aí resolvi vender metade delas. E aí disponibilizei uns 50 vasos de plantas para venda. E foi muito legal, assim, porque eu fiz uma postagem no Face e em uma tarde eu vendi tudo. E aí eu tive um start. Eu falei, acho que eu vou colocar esse meu amor pelas plantas em ação. Nós vamos conhecer agora um espaço mais do que especial. É o Ateliê Botânico. Uma espécie de pronto-socorro das plantas. Fica aqui, ó. Nesse quartinho. Vem comigo para a gente conhecer. Olha só. Mais plantas. Aqui está a Priscila com uma plantinha que ela recebeu de alguém que quer o quê? Que você recupere essa planta. Uma planta que estava sofrendo, né? Não estava sendo, talvez, bem cuidada. Talvez por falta de conhecimento sobre as espécies que aqui estão. E o que é que você vai fazer com essas plantas? Eu recebi esse vaso de plantas de uma cliente. E ela percebeu que as plantas não estavam mais se desenvolvendo. Ela trouxe até nós. E aqui a gente já identifica, ó, que esse substrato, ele está compactado. Ou seja, muito provavelmente, essa planta foi plantada com um solo inadequado. Então, a gente vai fazer todo um replantio. Eu vou colocar no fundo um manto de drenagem. As suculentas são de regiões mais desérticas e mais áridas. Então, os vasos das suculentas precisam de ter uma boa drenagem. A gente vai fazer essa drenagem no fundo. E eu vou replantar cada uma delas usando um substrato específico. Para que ela possa crescer, se desenvolver e prosperar. Então, nós fizemos os furos, colocamos a argila expandida. E depois entramos com um substrato específico para cactos e suculentas. E aí, reagrupamos todo mundo aqui. E colocamos mais uma espécie também de suculenta. Que é uma plantinha que se espalha muito rapidamente. E que com o tempo vai acabar fechando todo esse espaço. E aí, aquele vaso que vocês viram com aquela terra compactada lá no início, agora ficou assim. As mudas das plantas resgatadas são vendidas no brechó. Tanto presencialmente, com horário marcado, quanto pelas redes sociais. Priscila, que é turismóloga e professora de yoga, já trata o hobby como profissão. Eu tinha um conhecimento que era um conhecimento muito intuitivo. Deu crescer vendo as minhas avós, minhas tias, a minha mãe, mexendo com plantas. Um conhecimento de literatura e de cursos online que eu buscava. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que isso era muito pouco. E que para eu poder continuar nesse ramo, eu deveria me aperfeiçoar. E foi o que eu fiz. Então, eu falo que esse universo das plantas, para mim, é um caminho sem volta. Sem volta, assim, o turismo acabou ficando totalmente de lado e eu mergulhei de cabeça nesse universo. Que diferente isso, hein? Uma nova tendência desse meio que, com certeza, vai ganhar cada vez mais espaço, além da sustentabilidade e aproveitar as plantas e deixar elas lindas, encantando aí o seu ambiente de trabalho, sua casa, enfim, onde você deseja colocar. Obrigado. Obrigado.